Fala aí pessoal, que que fala com Rory, hein? No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma partidinha cooperativa Survival com meu parceiro Minato Gamer, dá um aê velho E aí galera, tudo em cima? E se a gente tá jogando aqui no mapa Lucky Down Morre, maldito Ah, eu peguei dois já, velho Aqui, ó, tem neguinha, ah Os cara tão... A dificuldade desse mapa, pessoal, tá insana Pra ter graça e pra não ser tão demorado Porque Quando tá no Ace, a gente chega muito longe E dá muito tempo de jogo Ai, nossa Tipo, eu dou dois tiros Tipo, peito do cara E o cara... Melhor que eu tiro a vivo Vou pegar essa... O MP5 aqui Porra, dropa pra mim Não tem como eu dropar Não, travou o código Que merda Vamo lá, voltou Pessoal, eu sou o host da partida, então Deve tá uma bosta, porque minha net é ruim E provavelmente vai dar essas travadas aí Durante o vídeo, mas é normal, tá Então, avisada aí Vamo entrar lá na casinha do Mal E dar um F5 Porque no começo não tem muita coisa pra gente fazer Mesmo esquema Com uma porta aí, cuida da porta Mesmo esquema É, meu mesmo esquema E aqui é frenético Daqui a pouco vai vir aqueles cachorrinho do demônio Os cachorrinho do Osama Bin Laden, velho Os caras vêm com... Com bomba Ai, ai Toma Filho de mãe Aqui eu sou... Tipo, eu sou a filhada do Osama Bin Laden Porra Oxi, já veio querer roubar meus kills Foi Nossa, eu sou muito matador Peguei... Deu até o pontinho do kill streak aqui Tipo... Apareceu um cara aqui Eu pensei que era você Tipo, deu uma facada O cara não morreu Bom Você vai comprar arma, bomba, alguma coisa? Ah não Então vamos no F5 Pra próxima rodada de inimigos muito loucos Ah, agora vem cachorro, mano Puta, velho Agora é cachorro Mano, vou até camperar aqui, ó Vou ficar aqui, ó No canto Não é cachorro agora não É cachorro Você não tá ouvindo latidos? Matei um Ai, me pegou Nossa, quanta gente, velho Calma Ah, cachorro tava com bomba Ai, filha da mãe Sai daí, velho Boa Fugi, fugi Boa, Pingo Credo, quanta gente que tá vindo Sai, ai Ai Cachorro tava com bomba também Tem que comprar bomba na próxima Que eles vão subir tudo Tem que comprar uma C4 Ai, cachorro maldito Sai daqui Ai Ah, caí, velho Me ajuda aí Você caiu mesmo? Caí Onde você tá? Tô aqui embaixo nesse cara Tô esfregando o rabo nesse cara Opa Cuidado Boa Ó, ganhei, assiste Morre na minha facada, maldito É Ah, eu caí também Eu caí Eu caí Eu caí Mata aí Nossa, eu atirei mais em você do que nos caras agora Ai, ó Tem um cara aqui, ó Vai, eu vou atrapalhar ele Mata os caras Boa Me levanta, me levanta Antes que eu morro Antes de eu falecer Vai comprar aqui o streak? Não, vou comprar Vou comprar C4 e talvez munição Porque Meu M4 Tá sem munição É, eu também tô necessitando de granada Onde tem a granada? Lá na cabaninha Mas vai rápido Porque falta 10 segundos Ah, não Não vou mais, não Cadê você? Tô Ah, velho Me ferrei Não me ferrei Nos ferramos Vou deixar aqui bem na portinha da entrada aqui Pra quando os caras entrar Eu já Tal Nossa, os caras vão vir tudo pra cá agora Tô até vendo Aqui, ó Pra essa porta onde eu tô Tô vindo tudo pra cá Nossa, jovem Peguei 3 neguinhos ali Eu vou ficar aqui na pontinha Tipo Ah, vou ter que ir aí Porque eu tô ligado Que você vai precisar de ajuda Tá precisando de ajuda aí? Não, eu quase caí Mas agora eu não tô necessitado não Agora tá normal Nossa, velho Tá mó vermelhão aí Onde você tá? É? Não faz, velho Ai Ah, eu caí Eu caí, velho Eu caí, na moral Eu caí Eu caí Vem, me levanta Me levanta Me levanta Me levanta Ai, 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 ai Se pegando o rabo no chão aí, né, safado? Eu Dançando o sonho que Tô curtindo Eu batidão Eu tô loucão Facada no joelho Faca Nossa, o cara morreu com a minha facada, velho Eu cortei o pescoço dele Ele não morreu Vai querer comprar aqui o Streak? Vou comprar Ah, vou pegar a K-47 desse maluco que morreu aqui Ah, me dá a K Aqui tem uma Os caras tão de AK-47, filho Vai brincando com o exército aí Os caras tão O bom é que o Streak é bem em nosso pé aqui Eu vou chamar um Predator É, vou ter que pegar o Streak porque eu tô sem arma Deixa eu ativar minhas C-4s por aqui Ai, porra, fudeu Bora subir o morro aqui Morro, tudo em Deus Eu vou te subir A música não é assim, tá bom? Nossa, meu teclado do Google tá andando sozinho Aê, pessoal, boa, feio, meu filho Aê Não, voltou Ah, é, mano Deixa que eu solto o meu Predator Calma aí, já peguei o meu aqui já Você não vai conseguir soltar não Ah, pode ser Ah, tem ali, tem ali Travou, travou, voltou, voltou, travou, pode Ganhei muito ponto agora, jovem Ah, mas não tem ninguém, não tem ninguém Tem sim, mano, tá lotado aqui Ah, aqui, um cara aqui Nossa, tá dando uma estravada marota aqui Minha net de... 200kbps Ai, errei, errei Minha net de 200kbps Quantos? Ah, o cara ficou esfregando o colchão ali Ó, outro comprando uma arma aqui, véi Ó, o cara querendo Querendo Ajustar o arsenal Não, tá querendo Ah, véi Ah, porque você tava cuidando aí da porta, né, mano Ah, só uma notícia A hora que vier o Jorgenaut vai vir dois, né Dois? Ah, eu caí, véi Eu caí e o cara levantou Então Ó, o vídeo acabando Ó, o vídeo acabando Ah, não, não acabou, não É isso aí, ah, ganhei você Levanta, levanta Eu preciso de uma arma, eu preciso de uma arma Pega no chão Ah, mas tá tudo sem bala, véi Vou pegar 12 dos caras que estão no chão aqui agora Cadê a arma? Vamos lá pegar a arma comigo? Vou lá pegar a bomba agora Tô precisando de... Arma pertinho, arma pertinho É nada Tô querendo comprar um RPG, véi Mas RPG, não sei não Ah, mano Vou ter que ficar sem bala Vou pôr um aqui Um ali Um aqui Ih, Jorgenaut, fodeu, véi Nossa Não comprou perfeito Não mesmo Fodeu Ah, tá vindo inimigo junto com ele Cachorro, maldito Morre O vídeo acaba por aqui O vídeo, pessoal Acho que o vídeo vai estar finalizando Então eu já vou lembrar Deixa um gostei Adicione os favoritos E visite o canal do Minato Que vai estar na descrição Ele é um parceiro TDA Junto com nós aí Tudo Ele é o líder do game Tudo Tal, tal, tal Ai, cachorro maldito É, visita lá Cachorro... Nosso cachorro maldito Tirou um órgão meu Entendeu? Calma que eu vou tentar te salvar Olha o cachorro vendo Que ele pegou também Maldito, véi Ah, quebrou o pescoço dele Eu apertei E Aí não foi, véi O meu também não foi, véi E acabou O meu também não foi E como eu disse Acabou mesmo É... Não quer dar um Se despedir, véi Ah, falou Valeu pelo convite É isso aí Esse aí Até a próxima E fomos Tchau Tchau Tchau